Olá pessoal, hoje o meu vídeo vai ser curto e vai ser direcionado especialmente aos produtores rurais, aos agricultores que têm filhos, crianças pequenas, recém-nascidas, jovens, adolescentes que vivem nas propriedades rurais. A minha pergunta para vocês é a seguinte, o que vocês pais preferem para o futuro da sua propriedade? Ter um sucessor ou ter um herdeiro? Tem uma grande diferença entre os dois. O sucessor será aquele que vai dar continuidade à sua propriedade, não só ao negócio, ao patrimônio, mas também à atividade da sua propriedade. Se você trabalha com leite, o sucessor vai dar sequência na produção de leite, talvez ele pode mudar de atividade, ele pode incrementar outra, mas o sucessor ele aprende ao longo da sua vida com os pais, com a sua família e ele vai dar sequência à propriedade, ao negócio, à atividade que tem nela. Já o herdeiro não. O herdeiro é aquele que vai apenas receber o patrimônio, vai receber apenas a propriedade. Ou ele vende, ou ele aluga, ou talvez ele pode tentar dar sequência, mas se ele não participou, se ele não sabe como funciona, se ele não esteve presente ao longo dos anos junto com a família, no negócio, provavelmente ele não consiga continuar a atividade daquela propriedade. A escolha é com os pais. Os pais que irão decidir se a propriedade terá um sucessor ou se a propriedade terá um herdeiro. Para fazer um sucessor, os pais devem incentivar desde a criança pequena a pedir para ela ajudar a participar das atividades, envolver ela na tomada de decisão, mostrar para ela o quanto é bom a vida no campo, o que vale o seu negócio, quanto vale o seu negócio, os valores familiares que estão por trás. Quando a gente fala de propriedades rurais, a gente não fala só do negócio, a gente fala de uma família. Os pais, geralmente, eles têm na propriedade, eles herdaram já dos seus antepassados ou começaram ela do zero e eles colocaram na propriedade a vida inteira de trabalho. Eu digo sempre assim, vocês trabalharam a vida inteira na sua propriedade para construir ela, para comprar terra, maquinário, fazer as instalações. Se você, pai, não motivar o seu filho a continuar, a permanecer na propriedade e dar sequência aos negócios, toda a sua vida dedicada para você conseguir organizar a sua propriedade, ela vai ser jogada de lado. O dia que você se aposentar, você vai vender a sua propriedade para uma outra pessoa e tudo que você construiu ao longo da sua vida, toda a sua vida de trabalho duro, ela vai ser entregue nas mãos de outra pessoa, quando poderia ser entregue nas mãos do seu filho, da sua família, para dar sequência àquilo tudo. Propriedades, principalmente familiares, elas envolvem muito a questão pessoal, o trabalho da família em si, a construção de uma propriedade e a construção de uma vida. E isso deve ser também muito valorizado. Então, pais, incentivem os seus filhos a ficar no meio rural. Mostrem para eles como é a vida do campo, não só apenas as coisas ruins, quando o preço do leite não está legal, quando a época de seca, quando o governo não ajuda. Mostre também o lado bom, o lado bom da qualidade de vida, da produção de alimentos, do consumo próprio, do custo de vida mais baixo, de você trabalhar em família e, claro, também os momentos em que a atividade rural, a propriedade rural é muito lucrativa também. Esse é o recado para você, especialmente para você que tem filhos. Faça dos seus filhos um sucessor e não apenas um herdeiro. Se você quer levar essa discussão para o seu município, você que é de cooperativas, entidades, da administração municipal, entre em contato com a gente. A gente vai levar a palestra Perspectivas da Juventude Rural também para o seu município e fazer essa discussão com os produtores locais e regionais para que a gente tenha uma agricultura mais forte no futuro e consiga incentivar mais jovens a permanecerem no meio rural. Mais informações você tem no link, que está aqui na descrição do vídeo, todas as informações do projeto Perspectivas da Juventude Rural. Gostou do vídeo? Compartilha com seus amigos e a gente se vê num próximo vídeo, trazendo mais assuntos importantes sobre a agricultura familiar. Gostou do vídeo?